Gente, tudo bem? Então, tô aqui pra mais um vídeo. Hoje eu mudei um pouquinho o cenário, vim aqui pra sala de casa. E hoje eu quero falar pra vocês que as pessoas que você convive e que te trouxeram até o ponto que você está, que você evoluiu até agora, elas não vão te levar pro próximo nível, a não ser que elas queiram estar junto com você, que elas queiram se desenvolver. E isso faz parte da vida, deixar as pessoas irem, mudar o ciclo de amizades. Há uma frase que diz que se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. E isso é fato. Quantas vezes os familiares, eu não estou dizendo pra você cortar relações, mas que você deve absorver o conhecimento que as pessoas que estão ao teu redor tem pra te disponibilizar e depois partir para os próximos. Fazer network, fazer network é relacionamento, conhecer pessoas novas, aprender a se desenvolver e sentar na mesa de pessoas grandes. E eu não estou falando de ficar puxando saco, bebando ovo e fazendo favorzinho, se humilhando. Porque isso é se humilhar quando você começa a querer só agradar a pessoa pelo que ela tem ou pela influência dela. Não, eu estou falando de sabedoria, de conhecimento. A arte de conhecer as pessoas, de estar ali disponível pra adquirir conhecimento, pra fazer negócios, pra evoluir, pra melhorar. Quando você anda com uma pessoa que lê, você começa a ler. Quando você anda com uma pessoa que faz exercício físico, você começa a fazer exercício físico. Quando você anda com alguém que tem um carisma, que é espiritualizado, você começa a se espiritualizar. Você começa a absorver, você utilizou osmose. Tanto que falam que se você andar com cinco milionários, você será o sexto. Ou com cinco idiotas ou imbecis, você também será o sexto. Então, a escolha é sua. Quer evoluir? Quer melhorar? Então, quem te trouxe até aqui, as pessoas, elas são responsáveis por esse padrão, por essa média. Se nós quisermos subir o sarrafo, melhorar, mudar novos negócios, novas empresas, novos investimentos, novas relações, isso é importantíssimo pra que nós possamos subir mais um degrau na escada da vida. E faça uma reflexão, o que as pessoas ao seu redor estão fazendo nessa época de fim de ano, por exemplo. Estão todos os dias bebendo, enchendo a cara, vendo Netflix, fazendo algo, estão fazendo algo edificante, estão ajudando alguém. Estão, talvez, vendo um vídeo edificante, talvez estejam, sei lá, lendo um livro no qual possam, ano que vem, mudar de vida. Porque o que acontece? Daqui a alguns dias vai virar o ano, aí as pessoas vão lá na praia, vão pular ondas, vão fazer um milhão de promessas, que no próximo ano, ou seja, daqui a algumas horas, alguns minutos, né? Vai estar no dia 31, ali perto da meia-noite, elas vão começar uma dieta, vão começar exercício físico, vão começar a estudar uma faculdade, vão mudar de emprego, vão mudar de vida, vão ser melhores pro próximo. E sempre amanhã, 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 amanhã. Nunca no agora. Então, quando você deixa tudo pra amanhã, infelizmente, a mudança não vem. Por quê? Porque a mudança tem que ser no agora, a mudança tem que ser instantânea. E as pessoas que você teve no seu trajeto, as pessoas que passaram, elas vão ser passadas. E eu não estou dizendo pra cortar relações. É bom dia, boa tarde, fazer aquela, se for da família, né? Fazer aquele meio campo que a gente fala, aquela política da boa vizinhança. Mas você tem que se espelhar em pessoas de sucesso, pessoas que evoluem, onde você acompanha e você vê a evolução delas. Não tem problema de ter mentores, de ter caras acima da média, que vão te incentivar, vão te mostrar e vão te dar o caminho pra chegar a ser no nível dessas pessoas. E eu não estou falando somente de dinheiro, eu estou falando de espiritualidade, de intelecto, de sabedoria e também da parte financeira, que é essencial. Imagina você chegar no final de ano sem dinheiro pra fazer, sei lá, uma festa de fim de ano ou pra dar presentes pra as pessoas que precisam, pros seus parentes, pros seus filhos. Imagina você precisar de auxílio médico ou um dentista ou alguma coisa e você não ter condições. Imagina? Então o dinheiro é importante sim. Quem te fala isso é porque não quer que você esteja bem. Sabe por quê? Porque as pessoas, grande parte das pessoas que estão ao seu redor, elas querem que você esteja bem, mas não melhor do que elas. Quando você começa a apresentar algum desenvolvimento, as pessoas tendem a te boicotar, a falar mal, a te difamar, porque elas querem te atingir. Elas querem espelhar o sentimento ruim delas por não querer fazer algo diferente. Então elas espelham o sentimento ruim no próximo, atacando eles. Então deixe as pessoas partirem, não fique apegado. Perdoe quem tem que ser perdoado. Perdoar é deixar ir. Você não precisa ter relação e aceitar quem te fez mal. Tá certo? Forte abraço, dá um like, se inscreve no canal e manda esse vídeo pra alguém que está precisando de levar aquele chacoalhão pra ver se acorda pro próximo ano que vai começar. Valeu, galera!